O Fala, Nickfans ali, ó. Fala, Nickfans! Fala, Nickfans! Vou te deixar em tela cheia, ó. Vou te salvar em tela cheia. Tela cheia, por favor. Fala, Nickfans! Show, show, show. Você sabe que eu sou tímido, né? Nossa, você é super bem, Marcelo. Você é super bem, cara. Cara, agora é minha vez aqui, ó. De verdade, Marcelo. Obrigado de coração. De coração mesmo, né?